E eu disse, Johnny, você me pegou. Ameaças de morte, memes, xingamento, distorções de falas. Amber Heard encarou a fúria da internet desde o primeiro dia em que pisou no tribunal da Virgínia. Na disputa por difamação contra o ex-marido Johnny Depp, a atriz entrou no tribunal como vítima de violência doméstica, mas rapidamente se tornou vilã. Mas será que ser contraditório ou agressivo invalida a violência sofrida? O que essa briga ensina sobre como enxergamos a violência contra a mulher? Meu nome é Marília Moreira e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes, se você é nova por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Entre abril e maio deste ano, Johnny Depp e Amber Heard protagonizaram uma disputa nos tribunais que pôde ser acompanhada ao vivo pelo mundo inteiro. A briga começou em 2017. Eles já estavam separados e Amber, ex-esposa de Depp, escreveu um artigo em um jornal revelando ter sido vítima de violência doméstica. Ainda que ela não citasse o nome do ex-marido, a mídia fez esse papel e chamou Johnny Depp de espancador de esposas. Em resposta, ele processou tanto o jornal quanto o Amber, dizendo que teve a carreira e a reputação abaladas. E ela revidou, processando ele também. Nessa disputa, os dois acabaram condenados por difamação. Mas a diferença nos valores que um deve ao outro deixa claro que o ator saiu vitorioso. Só que antes mesmo do resultado do júri, a atriz já tinha sido condenada e punida aos olhos do público. E cada fala, foto e acontecimento virou motivo de debate na disputa por quem estava certo. Amber Heard foi intensamente criticada por não se parecer com uma vítima. Mas quem decide como uma vítima se parece? De um ponto de vista jurídico, simples, vítima é alguém que sofre uma violação. Independentemente de como essa vítima é. Se ela é simpática ou antipática. Se ela expressa, se ela é irônica, se ela chora ou se ela fica com um rosto impassivo. E além de passar pela avaliação de ser ou não uma vítima de verdade, para que a violência seja validada, a mulher não pode ter errado em nada. Se ela reagiu ou mesmo cometeu uma agressão, deixa de ser vítima e vira vilã. Há diferentes formas de vítimas se comportarem. A gente tem que tentar se deslocar dessa idealização da vítima. Da vítima coitada, da vítima sofredora, da vítima tadinha que não tem margem de manobra, que não tinha o que fazer. Nem todas as vítimas reagem da mesma maneira, nem todas as vítimas se sentem da mesma maneira e tem o mesmo comportamento. A fisiologia do trauma, o trauma acontece, ele causa diferentes reações em diferentes pessoas. O tratamento que Amber recebeu é bem comum quando a gente fala de violência contra a mulher. E aqui vale lembrar que violência não é só física. Sempre há um esforço permanente de desmascarar essa mulher ou de, alguma forma, transferir para a vítima a culpa pela agressão sofrida. E a mídia também colabora com essa narrativa, escrevendo manchetes assim, que sempre deixam a dúvida sobre quem é o culpado do quê. Outra forma de minimizar uma denúncia de violência doméstica é dizer que o abuso vinha das duas partes. Durante o julgamento, tanto Amber quanto Johnny mostraram vídeos, mensagens e depoimentos que revelavam que ali existia um relacionamento tóxico e violento com ataques das duas partes. Mas será que dá para falar que os dois foram igualmente violentos e são igualmente vítimas? Ambos podem ter sofrido e ter causado violência doméstica nesse caso. Mas, socialmente, que lugar representa a Amber como uma mulher? Que lugar representa o Johnny como um homem? E esse é um lugar de desigualdade de poder. E se a gente somar o fato do Johnny ainda ser um homem muito poderoso, muito bem-quisto, muito querido, essa disparidade aumenta. Significa coisas muito diferentes para um homem e para uma mulher sofrer violência doméstica. E, infelizmente, estatisticamente, as mulheres morrem. As mulheres se adoecem psicamente, psiquicamente, elas deixam de trabalhar, elas, enfim, elas têm todo um acometimento negativo na vida delas que não costuma acontecer necessariamente com os homens. Então, essa falsa simetria tem que ser evitada. Esse fato de que o ator é muito querido fez com que seus fãs se mobilizassem nas redes contra a atriz. Mas essa mobilização a favor do agressor também não é exclusividade desse caso. São comuns frases como ela vai destruir a carreira dele, ou ela arruinou tudo o que ele construiu. O advogado e vice-presidente do Grêmio de Porto Alegre viajou hoje para a Suíça para defender os quatro jogadores acusados de terem violentado uma menina de 14 anos. Eu acho, assim, que a culpa, no caso, seria mais dela do que deles. Os jogadores do Grêmio foram muito ingênuos em terem se envolvidos com a menor, né? Mas isso são coisas de pessoas que gostam de sensacionalismo, gostam de estragar a vida dos outros. Nessa balança, a reputação do cara poderoso, rico e influente vale muito. E a vida e a memória da mulher valem muito pouco. E o meu receio é que a vítima de verdade, ela, eventualmente, ela não é nem a mulher morta, né? Nem a morta é a vítima de verdade. Porque dependendo do que ela fez, ou de quem ela foi, ela também não é vítima de verdade, a despertidista morta. Antes mesmo do veredito do júri, Amber Heard já tinha sido condenada pelo grande público, sofrendo ataques que só desencorajam e amedrontam outras vítimas a exporem seus agressores. Resta saber os impactos que isso terá para a luta das mulheres. Tem muita gente esperando um caso para ser considerado falso. Para dizer, olha, mas tem mentirosa. Olha, mas tem ardilosa. Tem manipuladora aí. Então, esse caso, ele está ocupando esse lugar que demonstrou uma certa vontade de que as mulheres estejam mentindo, de certa maneira. Denunciar um caso de violência doméstica é um processo muito doloroso. E a forma com que a gente fala sobre o caso de Amber e Johnny pode facilitar ou impedir que novas vítimas levem adiante as suas denúncias. Aqui na Esmina, a gente criou o Penhas, um aplicativo que oferece apoio para mulheres em relacionamentos abusivos. Lá, você tem acesso à informação, diálogo sigiloso, apoio, rede de acolhimento, botão de pânico e um mapa com os serviços públicos. Você pode baixar o Penhas em sua loja de aplicativo, nos ajudar compartilhando esse vídeo e apoiando a gente lá no Catarse. Um beijo e até a próxima!